A descrição é sobre a colocação de blocos para construir coisas e ir em aventuras, podcast. Inclui sobrevivência e ativos modos de bota para o jogador através de uma rede Wi-Fi local. Há mundos gerados aleatoriamente, você pode criar e produzir em qualquer lugar do mundo, desde que você tenha limão, mar barreiras para queimar o que é nesse versão das fontes, comida. Agora você pode conceder e passar fome, espadartos, TNT, baús, esqueletos, aranhas, camas, pinturas e muito mais. Jogo mais, Nitellgar. Nirekrititi. Nirekrititi.